Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como nesta vida não há segurança contra a tentação? Jesus. Filho, nunca estarás seguro nesta vida, mas enquanto viveres terás necessidade de armas espirituais. Andas cercado de inimigos que à direita e à esquerda te acometem. Logo, se não te armares por todos os lados com o escudo da paciência, não estarás por muito tempo sem ferida. Demais, se não firmares em mim teu coração, com sincera vontade de sofrer tudo por meu amor, não poderás suportar tão reinido combate, nem alcançar a palma dos bem-aventurados. Cumpre, pois, caminhar com o ânimo varonil por entre todos os obstáculos e rebater com a mão poderosa todos os empecilhos. Pois ao vencedor será dado o maná, e ao covarde aguarda muita miséria. Se buscas descanso nesta vida, como chegarás ao descanso eterno? Não procures muito descanso, mas muita paciência. Busca a paz verdadeira do céu, não sobre a terra, não nos homens, nem nas demais criaturas, mas só em Deus. Deves, por amor de Deus, aceitar tudo de boa vontade, isto é, trabalhos e sofrimentos, tentações, vexames, ansiedades, doenças, injúrias, murmurações, repreensões, humilhações, afrontas, correções e desprezos. Tudo isto faz progredir na virtude. Prova um novo soldado de Cristo. E prepara a coroa celestial. Eu darei prêmio eterno por breve trabalho, e glória infinita por humilhação transitória. Julgas que sempre há de ter consolações espirituais à medida de teus desejos? Nem sempre as tiveram os meus santos, passando, ao contrário, por muitas penas, várias tentações e grandes angústias. Mas eles suportaram tudo com paciência, mais confiados em Deus que em si, porque sabiam que não tem proporção os sofrimentos desta vida com a futura glória que os recompensa. Quereis obter logo o que tantos apenas conseguiram só depois de cupiosas lágrimas e grandes trabalhos? Espera no Senhor, age varonilmente e sê firme. Não desanimes, não recues, mas expõe generosamente corpo e alma pela glória de Deus. Eu te recompensarei plenamente e estarei contigo em toda tribulação. Deus eterno e todo-poderoso, eu te ofereço todo o dia de hoje. Minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, meus mais simples gestos, em reparação e desagravo de minhas ofensas e das do mundo inteiro. E principalmente em reparação e desagravo dos maus costumes, da falta de reverência, da profanação dos lugares sagrados e das famílias, dos sacramentos e principalmente do Santíssimo Sacramento do Altar. Enviai vossos santos anjos para recolher os méritos das nossas boas obras, materiais e espirituais, unidas aos méritos do sangue derramado de Cristo. E entregue a Santíssima Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, para que ela aperfeiçoe as nossas obras e as torne causa de nossa salvação e de toda a Igreja, e em especial pelas almas que mais necessitam de conversão, expiação e reparação de seus pecados. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL